Teve início nesta segunda-feira a campanha nacional de multivacinação que pela primeira vez está disponibilizando todas as vacinas oferecidas pelo SUS. A campanha vai até o dia 30 de setembro. Em Barretos estão mobilizadas equipes em todas as unidades básicas de saúde expostinhos e ainda no postão na Praça 9 de Julho. É importante que os pais ou responsáveis apresentem a caderneta de vacinação do menor. Nesta campanha nós estamos fazendo uma atualização das carteiras de vacina das crianças atrasadas. Então nós estamos com um público menor de 5 anos, mas aquelas crianças de 1 ano e 3 meses de 4 anos que tem que tomar paralisia infantil, que é dentro da rotina, não é indiscriminadamente, entendeu? É só as crianças de 1 ano e 3 meses de 4 anos. Tem muitas crianças que já vieram fazer essas vacinas e ficou faltando o que estava em falta a paralisia infantil e agora nós vamos estar atualizando essas vacinas. Isso vale dizer que muitos vão tomar mais de uma dose? Sim, quem está dentro da rotina, vamos supor, de 1 ano e 3 meses que vai chegar para fazer, nós vamos fazer a paralisia infantil e as outras da rotina que são feitas nessa idade. Tanto a de 4 anos como a de 1 ano e 3. E os adolescentes também, né? Tem muitos adolescentes que estão com febre amarela, atrasada. Crianças de 9 anos a 14 anos de idade vão estar sendo atualizadas agora também nessa campanha. Importante trazer a caderneta de vacinação? É muito importante, porque uma que a gente tem que verificar se a criança tomou ou não a paralisia infantil para estar fazendo essa. Se ela já tiver tomado na rotina, ela não irá tomar. Normalmente a campanha é realizada no mês de agosto e desta vez foi adiada devido a realização das Olimpíadas no Brasil. Uma preocupação do Ministério da Saúde é quanto a resistência de adolescentes para a cobertura vacinal. Uma outra preocupação é quanto a vacinação da HPV para crianças e adolescentes. Muitos tomaram a primeira dose e não retornaram para o reforço. É isso, Rita? Isso mesmo. A gente está com uma dificuldade que os pais não estão trazendo. Às vezes tomaram só a primeira dose e estamos com o arquivo de crianças bastante atrasado. Então a gente quer intensificar meninas de 9 a 14 anos, as que não iniciaram ainda o esquema, que pode vir, a gente vai iniciar o esquema. E as que estão faltando a segunda dose para a gente completar o esquema vacinal. São duas doses de HPV. Aliás, esse retorno é que não está acontecendo. Isso. Não estão retornando para a segunda dose. Tomaram uma e não retornaram ainda. Porque essa idade adolescente é um pouco mais complicada. Os pais têm que ficar bem em cima mesmo. Trazer, senão eles não aparecem.